e começando esse vídeo ao mundo paraguai tá bem cedinho agora são sete horas da manhã e eu estou indo para a shop store estou aqui na primeira rotatória quem não sabe onde fica a loja ainda é bem facinho vou levar vocês até lá chegando aqui na primeira rotatória você não precisa passar por ela antes dela se você tiver pé você vai virar a esquerda e aí alguns metros você já chega na loja shop store é a loja que vende é iphone swap tá lembrando que esses dias eu postei o reels e alguém comentou é sua opção é telefones usados são e não são são usados porque eles ficam em vitrine então acaba que as pessoas vão olhando e mexendo e tal né a loja vende varejo também atacado e varejo tá quase chovendo aqui hoje e eu acho que a loja ainda não tá aberta sinto isso a loja fica bem de frente com o shopping barcelona fica aqui ó do ladinho da seu shopping e aí vamos ver se está aberta eu acho que não tá mas tudo bem vamos lá aqui ó shopping barcelona fica para ali virando aqui nossa loja já está aberta e tá cheia acho que eu estou atrasada ó aqui no jubaic center no segundo piso essa entradinha aqui ó e agora sim oi pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal estou oficialmente aqui na shop store achei que a loja estava fechada ainda mas já estava aberta e a rita já está aqui ó preparando os modelinhos que estão disponíveis hoje aqui na loja para gente mostrar para vocês falar um pouquinho dos valores também lembrando que a shop store vende atacado e varejo e acima de cinco peças a loja faz envio para o Brasil tá e é só vocês entrar em contato com eles o link que eu vou deixar aqui abaixo no box de informação desse vídeo e vamos às novidades que estão disponíveis aqui na loja hoje lembrando que não é só iphone swap que vende aqui tá é vende também é os iphones lacrados na caixa e vende outros outras marcas é de celulares também e tinha está apostas a gente quando vocês chegarem aqui vocês podem perguntar pela rita ou deixa eu vou mostrar Guilherme dá um tchauzinho aí Wilson e pra cá Ana Ana podem perguntar por eles tá é se identifica fala que você chegou através do vídeo através do canal que é para eles ter o feedback do alcance e que realmente os meus seguidores assistem os meus vídeos e os seguidores vem comprar na loja tá aí ó tem seguidores aqui ó tchauzinho aí eles vieram pelo vídeo também tinha outro pessoal aqui também e vamos ao que a rita separou aqui para mostrar para vocês hoje o que tem disponível continua a rita enviando a partir de cinco peças é esses dias alguém me falou que tinha comprado um iphone aqui mas queria mais um para o pai daí eu falei entra em contato com a loja e tal né pra negociar direto com eles a rita tá aqui localizando a os valores é tem ainda aquela tabela de preço que uma vez eu coloquei no vídeo e aí vamos lá o que que temos rita olha 13 promax olha que lindo esse verde ju que top que tá lindo né verde militar olha ju esse ele é um 13 promax 128 a mais tá bom ele vem com a bateria então 98 por cento em explica aí o que é a mais a mais é os americanos que não são trocados peças são tudo novo ó não tem esses são o que a gente chama de vitrine da época ele fica na exposição eles tiram e vende entendeu esses dias me perguntaram se eram iphone usados não certa forma é usado mas lá para para mostra porque nem por exemplo você vai para os estados unidos e quer ver lá então eles têm um mostruário todos os aparelhos ativados por isso que inspira garantia mas você tem a garantia da loja de 35 dias tá bom olha que ele vem com o selinho ali eu não sei a garantia se você não romper esse lacre e o celular apresentar algum defeito ou outro mas você não pode voltar aqui também a gente olha um 14 promax dourado que lindo é bem lindo e sim lindo olha que coisa mais linda esse é vitrine também é quando você tem 128 aí nós temos aqui também olha gente foca aqui ju 12 pro m l l a 246 gigas noventa e dois por cento pessoal olha que top que tá esse aparelho não tem marca de uso e não tem nada é bom só os nossos dedos sim esse ju é um 14 plus olha que lindo que ele está de vitrine também olha gente sempre com o selinho tá bom aí nós vamos ter um 13 mais um 14 pro de 256 um 1218 plus que sai um 13 branco olha esse branco olha que show ele vem 128 gigas tá 90 por cento gente a bateria tá novo lindo ó os selinhos 126 também tá top 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 olha aqui joão vou mostrar pessoal aqui vocês sempre ficam atentos aqui sobre m l l a tá vendo 128 gigas aqui que você tem que prestar atenção tudo que vem com o m eles são todos novos tá bom agora vamos dar preço isso aí por exemplo esse aqui que está na minha mão vocês estão pagando nele seiscentos e cinco dólares que é o 13 tá gente isso aí faz a votação e hoje vai estar o câmbio de cinco e dez seiscentos e cinco cinco e dez três mil e oitenta e cinco reais tá muito top esse valor viu olha esse 13 pro max você de 256 gigas você tá pagando cinco mil e quarenta reais hoje e nem se chegar e falar que veio através do canal ganha um brinde também o brinde e um brinde ó aqui é um 14 pro max que dois cinco meia vitrine cinco e seiscentos e esse ju olha que lindo esse 12 pro max e sai muito gente custo benefício pra venda sai muito e se você paga nele eu só confirmar o preço gente peraí olha 565 dólares lembrando que é no câmbio de hoje sim e hoje viu gente 2880 preço muito bom e nas redes sociais a shop store eles estão sempre postando promoções e as reposições quando chega também eu vou deixar aqui abaixo no box de informação do vídeo o link das redes sociais deles também mais algum rita ou foi todos foi todos será limpo foi todos então tá e é isso então gente alguns modelinhos que estão disponíveis agora aqui na loja que nós estamos fazendo jogo rápido porque é feriado e aí também deve ver é isso gente é vai ficar aqui abaixo no box de informação do vídeo os contatos aqui da shop store o contato da rita tá vocês podem mandar mensagem direto pra ela não pode não pode não serve em contato com a loja e podem falar que viu o vídeo através da rita que vai ter um desconto e também um brinde vocês vão falar com a amanda no whatsapp ah tá então beleza muita paciência tá porque a demanda é muita muitas vezes as pessoas perguntam criticam porque demora gente é só uma pessoa por enquanto que ela vai precisar então as vezes demora mas ela responde e as vezes a pessoa só quer alguma informação e daí né não tem problema por informação a gente tá aqui pra isso só que dependendo tem que esperar um pouco que ela vai atender todos vocês tá bom é isso gente tchau tchau então tchau e é isso gente é continue ligadinho aqui no canal acompanhando os próximos vídeos